Alô amigos do Pará dos Esportes, muito boa noite, como estão, tudo bem? Bom, o que eu quero falar hoje é da importância da torcida, seja em qual esporte for. É muito comum ouvir que a torcida ganha jogo, afinal sua importância vai além de simplesmente encher as arquibancadas e os bolsos dos organizadores de eventos. As pessoas vão até os estádios para apoiar o seu time do coração por amor, paixão ou mesmo devoção pelo esporte, especialmente em esportes de grande proporção, porque os gritos e os clamores de incentivo e motivação que são dados podem ser um fator definitivo para a vitória do seu time. Durante os jogos, os torcedores gritam até perder a voz e vão ao delírio quando percebem que o seu time está indo bem. Fazem coreografias, cantam refrões ou trechos de hino, tudo para impulsionar os atletas. Nas arquibancadas, não há espaço para o desânimo ou negatividades, porque é essa força que impulsiona a vitória. Durante o jogo, tudo toma proporções. O medo de perder ou a euforia de ganhar começam a chegar às arquibancadas e, quando menos se espera, o jogo está prestes a acabar e tudo o que a torcida e os jogadores querem é fazer, é vencer ou ficar bem classificados. Enfim, torcer é ver pessoas gritando e se emocionando ao seu lado, é um sentimento fantástico de calor humano, emoção e excitação. É como se todas as pessoas reunidas no estádio estivessem unidas em um só coração, com a única motivação que é apoiar o seu time. Torcer é doar-se de corpo e alma, independentemente de qual for o resultado. É ser capaz de sentir cada sensação como se fosse única. Pois é, o São José Sport Club tem uma das maiores torcidas do estado de São Paulo. Ela é representada por algumas torcidas organizadas que já colocou o clube em finais vitoriosas de campeonatos. Quem não se lembra do Pacaembolotado em 80, dos ônibus que saíam em comboio para muitas cidades onde São José iria jogar. O torcedor é importante para o clube. E as torcidas bem organizadas são os gerentes desse espetáculo de vibração e apoio. As torcidas organizadas do São José sempre tiveram vez e voz. Conseguiram até eleger um dirigente que afundou o clube, tirando da Série A2 e jogaram para a última divisão. A uniformizada pagou para ver e vejam o que deu. Estilingaram as asas da nossa Águia do Vale, ou não? A torcida é importante e, como disse, é o décimo segundo jogador. Eu me lembro de um jogo que narrei no Pacaembol, lotado entre Corinthians e Atlético Mineiro, 25 minutos do primeiro tempo, estava 2x0 para o Atlético. E, de repente, não mais do que de repente, as organizadas do Corinthians se levantaram, sacudiram os torcedores corintianos e, numa coreografia e canto contagiante, sacudiu o estádio. Parece que a camisa 12 entrou em campo. E daí foi Atlético 2x1, Corinthians 2x2 e terminou Corinthians 3x2. Ali, a torcida ganhou o jogo, orquestrada pelas uniformizadas. O campeonato da Bezinha começa agora em outubro e o São José será um dos participantes querendo e prometendo acesso. Pode ser até que, quem sabe, que a torcida retorne aos estádios. E, se isso acontecer, em nome da grande maioria daqueles que simpatizam com o clube, que gostam da Águia do Vale e torcem pelo São José Esporte Clube, parem com essa besteira de colocar a faixa com o símbolo do clube mais importante da cidade e de ponta cabeça. Essa manifestação já mostrou que não resolveu nada. Só jogou contra o próprio time. Já deu. Futebol no Brasil é religião. Nós temos que ser positivos. Jogadores entram em campo e veem a sua mais importante torcida uniformizada com a faixa distintiva do clube de ponta cabeça. Desmotiva. Os atletas sentem-se irresponsáveis por um momento em que eles não viveram e não têm culpa de tropeços do passado. Ele quer que a torcida esteja ao seu lado, na positividade. A torcida é sempre um elemento surpresa, um jogador a mais, é o apoio do time em momentos de dificuldade e a quem eles vão correr para abraçar quando vencerem um jogo difícil ou comemorar uma vitória merecida. Então, com o apoio dela, sempre será mais fácil triunfar e a energia que vem das arquibancadas contagiam os demais torcedores e especialmente os jogadores em campo que buscam a vitória. Há anos que essa faixa está de ponta cabeça. Há anos que o São José só desce ladeira. Então, se o torcedor puder voltar aos estádios, vamos fazer diferente a partir deste ano. Vamos desvirar naquela faixa e mostrar que estamos no modo positivo e que esse campeonato será nossa redenção graças a esses meninos que entrarão em campo com o nosso apoio e crença na conquista. Então, desvirem a faixa. Abre o grito de guerra e vamos mostrar a esses meninos que entrarão em campo daqui a alguns dias que estamos para apoiá-los e não para intimidá-los. E não esqueça, a negatividade não tem limites, mas ela pode limitar os seus sonhos. É isso. Então, tudo para cima. Nada para baixo, não é mesmo? Forte abraço e até a semana que vem.